Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma pintura muito famosa, de um contexto histórico muito famoso, de um pintor muito conhecido, que é a obra Moças Peneirando o Trigo, do Gustave Colbert. Então, gente, por que eu trouxe esse quadro para a gente analisar? Porque esse quadro é um dos ícones, é um dos maiores representantes do realismo dentro da pintura. E ele, e o Gustave Colbert, o artista, numa única tela conseguiu trazer para a gente um reflexo da sociedade europeia dos anos 1800. Quadro de 1857, se eu não estou enganada. Bom, mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se organizar aqui nesse vídeo? Eu vou colocar o quadro aqui na tela cheia para vocês conhecerem, para vocês verem aí o quadro. Falar algumas características, depois eu volto aqui para a tela para a gente, então, amarrar com a interpretação aí da pintura. Vou colocar o quadro agora para vocês. Então, o quadro aí que vocês estão vendo é Moças Peneirando o Trigo, é um quadro realista. Então, como eu falei, é um dos quadros mais importantes do realismo francês e do realismo mundial, também da pintura mundial. Foi pintado pelo Gustave Colbert, que é o artista que inaugura o realismo na Europa. É um quadro, então, segunda metade do século XIX, que está hoje no Museu de Belas Artes em Nantes, na França. E ele retrata uma pintura de gênero, eles chamam. O que é uma pintura de gênero? A pintura de gênero é que retrata o cotidiano. Bom, agora eu vou voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o quadro. Vou deixar o quadro menorzinho aqui ao lado para a gente ir dando umas olhadelas aí. Bom, o Gustave Colbert vai passar agora aqui na frente, antes de eu começar a falar, para vocês conhecerem quem é o pintor. Talvez tenha pessoas que já conheçam, mas tem gente que não conhece, então ele vai passar aqui na frente para vocês conhecerem quem é o pintor. Primeira coisa, realismo. O realismo, gente, é uma corrente, uma estética muito diferente do romantismo, que antecede, né, que era anterior ao realismo. Então, por exemplo, no romantismo lá a gente tinha o quê? Temas históricos, muita natureza, temas bíblicos. Então, girava mais ou menos nesses temas aí o nosso romantismo. pinturas bem idealizadas e, assim, um cuidado de... Eu dei uma paradinha aqui, gente, porque minha vizinha tem uns cachorrinhos ali que às vezes começam a latir, eu não queria atrapalhar o nosso vídeo. Mas, como eu estava falando, então saem esses temas, né, do romantismo ali, os temas principalmente históricos, a natureza, os bíblicos também, e a gente vai ter uma... muito mais a vida real mesmo retratada nas pinturas. E o romantismo também tinha aquela coisa da idealização, né, que era isso que eu estava falando antes de parar o vídeo. Então, aquela perfeição, tudo perfeito, tudo muito... Eles eram muito metódicos desde a escolha da cor ao modelo, tudo. E agora, gente, a gente percebe o quê? Que a pintura realista, ela vai ser tão bela quanto... Ela vai ter as características técnicas, por exemplo, academicistas iguais. Só que tem um detalhe. Ela... Como ela vai demonstrar a vida real? Então, ela vai demonstrar, por exemplo, o cabelo desgrenhado, que nem vocês veem nessa pintura. Ela vai mostrar a parede suja, coisa que não aparecia do romantismo, porque ela vai mostrar a vida real. O romantismo sai essa questão da idealização ali e entra a vida real. Então, por isso, vai aparecer as mazelas da vida real. Os problemas da vida real. O contexto histórico, como eu falei, para a pintura realista surgir segunda metade do século XIX, então de 1850 para frente. E o que a gente tem ali de realismo? As paredes sujas, o cabelo desgrenhado das personagens. O gurizinho ali, o menininho também está com o cabelo todo... Eu estou com o meu quadro aqui na tela para me lembrar. O cabelo dele todo desgrenhado ali. A mulher está com o coque ali preso, mas meio solto. A outra está com uma cara de cansaço ali que não aguenta mais. Vocês viram que aquela que está deitada ali, ela está separando o joio do trigo. Não tenho acreditado separar o joio do trigo. Ela está exatamente fazendo isso. Aqueles sacos que tem ali, gente, são sacos de trigo sujo. E elas têm que separar o joio do trigo. Passar na peneira e depois botar no saco limpo. Bom, como eu falei, esse quadro, ele então vai trazer a vida real. E o Gustavo Cobert vai ser muito conhecido por fazer denúncias nos quadros dele. Então, a denúncia aí é o excesso de trabalho e o trabalho infantil também. Então, o que a gente pode pensar ali, né? Que aquelas mulheres estão fazendo trabalho extenuante. E também tem uma outra questão. Esse quadro, como ele é da segunda metade do século XIX para frente, a gente já passou a questão da Revolução Francesa. É um quadro francês. O que eles prometeram lá na Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Os lemas lá da Revolução Francesa. Os burgueses prometeram isso, não prometeram? Tiraram o rei, prometeram isso, né? Mas o que aconteceu no fim? Eles acenderam o poder. Quem tá trabalhando ali em exaustão? Os pobres. Então, tem essa denúncia. Uma denúncia, então, pós-Revolução Francesa, que o Gustavo Cobert vem fazer. Ele vem a perguntar, né? Cadê essa igualdade? Já que aquelas pessoas estão trabalhando até a exaustão das suas forças ali. Até o desmaio. A moça que tá mais ao fundo do quadro, ele tá quase que num desmaio de cansaço. comendo mal, trabalhando mal, trabalhando muitas horas sem parar. Então, essa é a principal característica das pinturas do Gustavo Coberti. Fazer uma denúncia do período que ele vivia. O que é interessante e que nos leva a pensar no conceito principal da arte, que é o que é representar. O artista busca representar na tela, na literatura, na escultura, fatos aí que estão acontecendo no mundo deles. Eles captam isso, sentem isso de uma maneira muito particular e colocam isso nas suas obras. Outra coisa interessante, gente, é que o Gustavo Cobert usou personagens reais para pintar essa tela. Segundo os especialistas, as personagens femininas ali são as irmãs do Cobert, a Zoe e a Julieta, e o menino é um filho legítimo, um filho bastardo do Cobert, chamado Desiré Binet. Então, tem essa característica também. E eu me lembrei muito do Michelangelo Caravaggio quando eu fui estudar essa tela. Não sei se vocês lembram, mas o Michelangelo Caravaggio, um grande nome do barroco italiano, ele também colocava personagens reais nas suas telas. O problema do Michelangelo Bonarotti, Bonarotti não, Michelangelo Caravaggio, é que ele se complicou várias vezes por colocar os personagens reais, porque uma vez ele colocou uma prostituta, por exemplo, para fazer o papel da Maria, os padres não gostaram, né? Mas eu me lembrei dessa influência que o Cobert muito provavelmente teve do Michelangelo Caravaggio quando produziu as suas obras. E o que mais que a gente vai pensar? Vamos pensar também na questão das cores, como ele usa bem ali o vermelho para deixar o vermelho como ponto central então, do quadro. A moça de vermelho, inclusive, parece que está mais à frente ali do quadro. Notem também que as figuras que estão ali, elas não parecem pinturas, elas parecem como se fossem assim, parece que ele tirou a foto dessas pessoas, recortou e colou naquela tela. Notem isso ali, parece que elas estão salientes na tela. E isso vai aparecer depois num outro quadro, muito famoso também, que é o Almoço na Relva, do Edouard Manet. Não sei se vocês conhecem esse quadro, mas ele vai aparecer, essa característica também vai aparecer nesse quadro mais adiante, que é uma ideia de uma gravura que está em cima de uma pintura. Muito interessante isso. Bagunça com a questão da idealização dos românticos. Afinal, os românticos, eles prezavam muito pela técnica ali, pela disposição, então era tudo muito bem controlado, tudo muito bem calculado. as posições, os personagens, os objetos, era muito bem calculado, ele não tinha nada sobrando. Nessa tela aqui, a gente já vê que, claro, apesar dele ter uma história academicista aí, de técnica, pra pintura dele, ele tem uma questão ali que ela não tá, como é que eu vou dizer, os personagens não estão perfeitamente dispostos ali no quadro. Característica importante. Eu acho que é isso então, gente, eu vou parando por aqui, se vocês gostaram do vídeo, curtam aí o vídeo, e quem tá chegando agora aqui no canal, não esquece de se inscrever aí no canal, tá? E ativar o sininho pra receber as notificações. O que mais? Bom, o meu último recado é pra aqueles que querem contribuir aqui com o Boteco, financeiramente, pode fazer isso através de transferência bancária com a chave do Pix, e também com cartão de crédito e boleto bancário pelo site de apoio coletivo Apoie-se. Eu vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem isso. e vou agradecer. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, façam embaixo do vídeo que a gente conversa. Muito obrigada quem ficou até o finalzinho do vídeo e até a próxima. E aí tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.